Tu no puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol É um processo que é bem longo, na verdade é bem extenso. A gente demorou basicamente dois anos desde o início da leitura, da tradução inicial, que é quando a gente produz o texto base já em português, e depois das diversas revisões que a gente faz ao longo do tempo. A primeira é justamente para conferir diretamente com o material original, para ver de fato se a tradução foi feita corretamente, se as palavras estão se encaixando no português, fazer toda aquela tradução e localização que a gente precisa fazer. E a segunda e terceira é justamente para ver já com o texto em português, se ele está se encaixando em uma interpretação coerente com o texto como um todo. Eu acho que tem todo um processo até de debate com relação a como ele se encaixa, como a gente compreende a leitura do texto. E o mais interessante é justamente o que a gente fez em quatro, ou seja, não é um trabalho solitário, a gente sempre está contrapondo interpretações dessa transformação do espanhol no português, e principalmente indo atrás do conteúdo extra, ou seja, certas informações que estão no texto que a gente não tem informação nenhuma. Por exemplo, eu lembro que eu fiz uma pesquisa sobre como funcionava a Mitra, que é um processo de produção de alimentos na Guatemala, que é completamente desconhecida no Brasil, pelo menos no meu conhecimento e nos amigos que a gente tem contato. Então foi muito curioso, de fato, poder entrar na Guatemala, poder entrar no estudo da Guatemala, na história, e atrás de vários textos. A gente passou, basicamente, de três a quatro meses do período final só estudando, de fato, a história da Guatemala, indo atrás de textos de pesquisa, textos históricos, indo atrás de livros que poderiam justificar para a gente todo esse processo que a gente analisou no livro do Arevalo. E com o Arevalo ele traz muito, mas ele também tem essa questão de que o texto é um texto de combate. Ele mesmo diz, né, esse texto aqui eu escrevi para ser dito aos representantes, aqueles que estão em prol da América Latina e da Guatemala, para sair em defesa e contra o imperialismo. Então esse aqui é um texto de combate, um texto que tem uma ironia muito grande, e por isso em alguns momentos ele pede até desculpas. Olha, nesse momento talvez eu não traga o dado exato, mas eu tenho a emoção do que eu estou dizendo, porque eu estava lá e estava vivendo nesse momento. Então ele tem, de fato, um caráter muito pessoal, né, Então a gente tem que ir atrás da história para poder compreender de fato. Na nossa prefácio a gente acaba fazendo essa atualização, né, então a gente traz a história, traz a contextualização naquele momento, né, que é muito importante. Até para o pessoal conhecer um pouco do Arevalo, que é completamente desconhecido no Brasil. A gente geralmente tem essa representação que o Armin é muito importante na história da Guatemala, mas o Arevalo ele fica completamente escanteado, né, sendo que ele foi, de fato, o primeiro presidente democráticamente eleito, né, e o primeiro presidente constitucional da Guatemala. Antes disso a gente não teve, né, não teve uma presidência eleita, até porque sempre foi um período de ditaduras, né, desde o caudilismo que começa lá no século XIX, em 1840, antes e em diante, até, é claro, depois, todo esse processo de ditaduras que foram muito ao estilo Vargas, né, no Brasil, que tomou basicamente a primeira parte do século na Guatemala. E a gente tem um elemento muito importante no trabalho do Arevalo, é que ele também é um teórico, né, além de tudo, além de fazer essa recuperação bibliográfica, histórica, e também das notícias que estão veiculando em toda a América Latina, né, porque ele vai trazer dados de jornais que veicularam no Uruguai, na Argentina, no Chile, no México, e claro, né, nas agências de notícias dos Estados Unidos, né, que são os elementos mais importantes aqui da crítica. Ele, na verdade, tinha um ar muito de intelectual, né, ele era um professor, ele foi para estudar na Argentina, justamente lá no período anterior, então ele tem toda uma produção teórica muito interessante, né, junto desse livro, a gente tentou traduzir também uma outra obra dele, né, que é Estimania, ou União Revolucionária da Centro-América, que é um livro muito importante dele, justamente escrito para construir uma teoria sobre o nacionalismo centro-americano, né, onde ele faz a crítica justamente à balcanização que ocorreu no século XIX, e tendo interpretações até como essa balcanização está sendo representada hoje em dia, né, ou seja, o processo de contra-revolução que tentava jogar, a partir do imperialismo norte-americano, os países da América Latina, um contra os outros, né, construir centros imperialistas dentro da América Latina, onde eles se espraiavam para os países que eram dependentes na região, né, então ele tem uma construção, né, a gente fala também no prefácio um pouco sobre isso, né, ou seja, como ele construiu essa teoria, que é uma ideia de que há um processo de atraso, né, na América Latina, e como isso está representando a história da Guatemala, ele fala um pouco sobre a união do poder político com o poder militar, que é uma representação muito clara da Guatemala, porque lá, de fato, teve quase 50 anos de ditadura, né, antes mesmo de iniciar o segundo processo de ditadura, já no âmbito dessas contra-revoluções, já no âmbito da contra-insurgência, né, e também ele fala um pouco sobre como é necessário estar uma construção intelectual, né, ou seja, a importância de se desenvolver a educação, e esse é o ponto principal, até porque ele era o professor, então, no momento em que ele entra na presidência, ele já assume com algumas leis de programas, né, justamente de alfabetização, né, onde eles foram, de fato, desenvolvidos para tentar transformar a Guatemala em uma nação alfabetizada, né, e esse também foi o ponto mais crítico, assim, na presidência dele, apesar de que muitos dos elementos que ele também vai desenvolver durante a presidência vão ser as causas do golpe, né, e do bombardeio da Guatemala que vai ocorrer em 54. Então, muitos deles, né, como, por exemplo, o processo de descentralização da força política, né, ou seja, ele começa a dar poder muito mais aos erridos, né, que era uma estrutura municipal, umas municipalidades quase culturais, que são muito próprias ali do México e da Guatemala. Ele vai desenvolver o Código do Trabalho, né, de fato, já foi indicado, mas é a questão que promoveu a diminuição da jornada de trabalho, mas ele também deu direito aos jornaleiros, que era a principal força de trabalho da United Fruit Company, ou seja, ele estava colocando, de fato, limitações, né, ao exercício do poder e dessa exploração. Ele criou também o Instituto Guatemalteco de Seguridade Social, que foi a primeira vez que surgiu a Seguridade Social ali na região da Centro-América, então já trouxe esse elemento de iniciação, né. Ocorreu a abertura política e sindical, e também, eu acho que o mais importante, é justamente o processo de reforma agrária que foi iniciado com o governo dele. Ele gerou a lei de titulação suplementária, né, que justamente fazia a distribuição das terras aos camponeses, então era a terra do Estado, que era, às vezes, até da United Fruit Company, mas tinha toda essa questão de propriedade que era muito confusa naquele período, e ele fazia a distribuição da terra aos camponeses para que utilizassem, e ao mesmo tempo criou uma lei de arrendamento forçoso que regulava esses contratos, impedia que os camponeses, indígenas, fossem expulsos da região, que era algo muito importante devido à força política, física mesmo, né, patrimonial que existia da United Fruit Company. Então, esse elemento, acho que é o mais importante nessa construção, que vai, de fato, gerar todo o movimento de golpe que vai desembocar em 1954.